O dia Z para o bebê Arthur Knup Xavier finalmente chegou. O bebê portador de AME vai receber o remédio Zolgesma no próximo dia 30 de novembro. Como parte do protocolo, a família vai partir para a cidade de Trieste no dia 28 de novembro. O bebê ficará internado para exames e para uso de corticoide para infusão do remédio. A mãe Mariane Knup Xavier fala da luta em prol de Arthur Knup Xavier finalmente ser vencida. Oi gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para compartilhar com vocês. Quando nós decidimos sair da nossa cidade, sair da nossa parentela, sair de perto da nossa rede de apoio, sair de perto do aconchego e do conforto do nosso lar, nós saímos debaixo de uma palavra. E essa palavra foi uma palavra muito forte, aonde Deus nos falava o seguinte, que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão por todos os dias da minha vida. E essa palavra é uma palavra muito forte, é uma afirmação muito verdadeira, que certamente... Então, assim gente, depois de dois anos, dois anos de muito choro, de muita angústia, muita aflição, muito medo, muitas dúvidas, incertezas, hoje nós recebemos uma notícia que deixa o nosso coração muito alegre, muito contente. A gente sabe que se fosse ver pela nossa ansiedade, isso já teria acontecido, mas tudo tem um tempo certo para acontecer, tudo é no propósito de Deus. Nós entregamos os nossos passos, as nossas decisões na vida de Deus, e sabemos que sem Ele, sem a permissão dEle, no tempo dEle iria acontecer. Então, Arthur fez o AV9 na semana passada. Graças a Deus, o resultado veio negativo. Hoje nós recebemos a ligação com a confirmação do dia Z do Arthur. O dia Z do Arthur vai ser dia 30. Nós vamos internar no hospital no dia 28, para dar início ao corticoide, para dar início aos exames. E se Deus assim permitir, no dia 30, o Arthur vai ter o tão sonhado dia Z. Então, gente, essa vitória não é só nossa, essa vitória não é só da nossa família, são muitas pessoas que estão nos bastidores, são muitas pessoas que ainda nos sustentam em oração, são muitas pessoas que caminharam e caminham conosco até o dia de hoje. Tchau, gente, muito obrigada a cada um de vocês, nossa batalha continua, e a gente só vem mesmo a estar agradecendo, porque sem vocês seria impossível a gente estar aqui, a gente estar nos sustentando, e a gente estar podendo dar essa tão sonhada medicação, que ela é o propósito de ter o Arthur ter a melhor qualidade de vida possível. Agradecer também a Pietra, agradecer a mamãe, agradecer a todos vocês, porque sem vocês nada seria possível. Um abraço, um grande beijo, e Deus abençoe que corra tudo bem, para a gente estar tomando essa tão sonhada medicação logo, logo. Um abraço, beijo. Beijo.